Música Sejam muito bem-vindos a mais um fascículo Pai, eu hoje estou a experimentar aqui uma cena, aqui um suporte novo para o capacete Porque eu não me apetecia andar a colar suportes neste capacete E então, para... Para controlar esse problema, resolvi comprar este suporte a movível E é a primeira vez que eu estou a usar, não sei como é que vai ficar a imagem Nem sei como é que vai ficar o som As desvantagens deste suporte, é que não posso usar O cortamento aqui por baixo, nem a viseira fecha completamente Portanto, não sei como é que vai ficar o áudio da gravação Isto é um suporte a movível normal, que eu mandei vir a do AliExpress Daqueles, pá, uma coisa barata Que pelo menos fica fixo, não anda aqui a baloiçar para já O meu medo era que isto não ficasse fixo Mas depois falei com o Dando, que eu vi que ele também tinha um no capacete dele E ele disse-me que sim, que ele que funciona bem E a verdade é que ele fica bastante... Oi? A verdade é que ele fica bastante fixo aqui A câmera não sai do sítio Além disso A GoPro 7 Tem sempre o problema daqui deste trambolho Que é o... O adaptador de microfone Só passar aqui este caminhão Pá, aquele gajo Pá, aquele caminhão bem dali Não mudou de faixa Mas ele tem que dar prioridade a quem entra Mas o carro estava a dar pesca E o gajo Simplesmente Cagou para o assunto E não deixou o carro entrar Porque lá atrás Tem o sinal de aproximação de estrada com prioridade Mas como eu estava a dizer A GoPro 7 tem o problema deste trambolho aqui Do adaptador de microfone E caraças E então eu comprei esta caixa O objetivo era meter aqui Porque ela tem aqui um suporte aqui de baixo Na horizontal Porquê que este torço vai na esquerda? Vai na esquerda a fazer o quê? Não, e continua ali É lá que vai bem Que os outros estão todos mal Continua lá Sozinho na esquerda Ah, é espetáculo O que eu estava a dizer O adaptador Era para ser posto aqui de baixo Que é o sítio dele Só que Eu também o uso No outro capacete E no outro capacete Ele tem um velcro E fica colado aqui Deste lado E como ele tem um velcro Colado Ele não cabia na caixa A solução Era tirar o velcro E usar esta caixa Com este suporte E no outro capacete Com outro suporte Porquê que eu não fiz isso? E colei aqui E colei aqui Com um velcro Aqui à frente Não o pus No outro capacete Porque isto Isto tudo junto O outro suporte Ou capacete Que é aquele braço Eu acho que é demasiado peso E está muito vento Não sei como é que vai ficar O áudio Mas para já É um bom teste Além de ser demasiado De eu achar que é demasiado peso Também Esta caixa Como é mais alta Com o outro No outro capacete Devia-me ficar aqui À frente dos olhos E não me agradava nada Ter aqui a cámara À frente dos olhos Portanto resolvi Colar aqui Com o velcro O adaptador Aqui à frente Que não aparece na imagem E assim dá Dá para usar Dá para usar Nas duas Nas duas formas E quando não estiver A gravar Porque ando muitas vezes De moto Que não levo as cámaras Comigo Tiro aqui esta Tralha toda Do capacete E fica o capacete Limpinho É que se o capacete Fosse preto Para colar aqui Um velcro E um suporte Nem se notava Agora nesta cor Depois fica aqui Umas cenas pretas E acho que não fica lá Muito bem Por hoje Era o que eu tinha Para falar Era aqui Acerca do suporte Não sei como é Como eu digo Não sei É a primeira vez Estou a usá-lo Não sei como é Que vai ficar o áudio Não sei como é Que vai ficar a imagem Se vocês virem o vídeo É porque ficou Alguma coisa razoável Também Estou a experimentar A gravar isto A 24 frames 2.7K Eu normalmente Não costumo gravar A 4K 2.7K Acho que A 4K Não se ganha Nada de Não se ganha Assim muita qualidade E depois os fecheiros São maiores Por isso Eu gravo A 2.7 Sempre Porque eu acho Que fica com uma qualidade Bastante boa Já Estou a Mas estou a experimentar Gravar isto A 24 frames Eu costumava Gravar a 50 frames O que eu acho É que a 50 frames A imagem Fica muito lenta Parece que fica tudo Parece que passa tudo Muito devagar 24 frames Acho que já passa Tudo a uma velocidade Mais real Vamos ver como é que fica Se vocês virem o vídeo É porque É porque ficou Alguma coisa de jeito Espero que tenham gostado Fiquem bem Divirtam-se E até ao próximo Não for chico